A senhora falou sobre a questão dos preços, eu quero lembrar também da questão do petróleo, que a gente teve uma decisão antecipada da OPEP em fazer corte de produção, isso claro para poder tentar realmente segurar essa questão do preço do petróleo. O petróleo acaba impactando a inflação no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, inclusive na Europa, Cristina Lagarde andou falando sobre isso também. Teve um relatório da Agência Internacional de Energia que indicou que o mercado de petróleo global vai acumular um déficit muito maior e bem antes, inclusive, do que se previa após a decisão de membros da OPEP, como eu falei agora aqui para o senhor. Então, nesse ponto, nessa situação, considerando que a gente tem ali uma variante muito importante que é a do petróleo e que move realmente ali a economia no mundo inteiro, isso pode continuar sendo um calo ali na inflação mundial? Não só aqui no Brasil, mas o mundo como um todo, professor? Sem dúvida alguma. A decisão tomada pela OPEP em reduzir a oferta de petróleo tem uma lógica muito grande, porque à medida que eles enxergam uma componente recessiva nas principais economias mundiais, então, se ele mantiver o nível de produção, o preço do petróleo tende a cair, por um excesso de oferta sobre a demanda. Então, à medida que você tem essa perspectiva recessiva, então, prudentemente, observando mais ao lado dos exportadores de petróleo, estrategicamente falando, eles, lógico, vão ter que manter o preço no determinado patamar que mantenha a lucratividade deles. Então, para isso, ele vai ter que ajustar a condição de oferta com a demanda, consequentemente, redução no volume extraído de petróleo. Então, essa é uma tendência. Então, à medida que essa componente recessiva vai se reforçando, então, a tendência natural é que a redução na extração de petróleo caia e, certamente, eles vão procurar manter o preço nesse patamar entre 80 dólares e 90 dólares.